Então pessoal, vou fazer a segunda parte do vídeo aqui, todo cuidado né, primeiro, a gente está mexendo com eletricidade, está energizado, segundo, a hélice aqui ela não tem nenhuma proteção, então ela tem rotação suficiente para quebrar um dedo, para se você colocar algum objeto para tentar parar ou tentar forçar ela com a mão, além de quebrar o dedo, pode cortar, pode quebrar e voar, estilhaço, então todo cuidado né, Aqui todas as partes estão isoladas né, aqui eu coloquei o espaguete termo retrátil, toda parte elétrica está isolada, não tem quase que risco de choque, mas tem, então se a pessoa encostar aqui do lado, provavelmente ela vai tomar choque, Sem encostar em qualquer um dos terminais aqui, coisa que não tem necessidade nenhuma né, já que o controle é externo aqui ó, o comando é externo, não tem necessidade nenhuma de colocar a mão do lado de dentro, Por que que eu não isolei com espaguete termo retrátil, porque acabou e estava de noite, isso foi ontem à noite, então não tinha mais espaguete para isolar aqui os pinos dos terminais né, da minha chave, das chaves, Então eu tinha que segurar o espaguete para tentar soldar as partes vivas aqui ó, até a saída para a tomada, aí ficou mais ou menos dessa forma aí, ficou prático, funcional, eu liguei aqui ó, Lembrando mais uma vez, se você não tem habilidade para mexer com eletricidade, muito cuidado, risco de choque elétrico, eletricidade é coisa séria, eu faço isso brincando, é, consigo trabalhar aqui brincando com segurança né, A gente consegue trabalhar aqui com segurança, com certa distância aqui ó, considerando que a lâmina não tem, que a ventoinha não tem nenhuma proteção, Então a gente consegue trabalhar com segurança, ninguém é bobo suficiente para colocar a mão na parte de baixo ali da placa, muito menos terminais aqui, nem na chave, porque não tem necessidade, Então a gente ligar aqui novamente ó, agora eu estou com o LED aqui ó, estou com o LED ligado, vocês vão ver, está na parede, Peguei o máximo para voltar para o mínimo, pode parar em qualquer posição aqui ó, se eu desligar, ela vai parar, E aí, novamente, Aumenta aí para vocês verem, Vamos deixar quase parar novamente, Deixa diminuir a rotação, Aí, Posso aumentar aqui ó, Do mínimo ao máximo, Do mínimo ao máximo, Eu posso deixar em qualquer parte aí ó, Deixa eu desligar aqui e mostrar para vocês, Desligar aqui, Porque, Evitar risco de choque elétrico né, Então ficou firme ó, Não tem, Não está balançando nem nada, Fiquei com mais dois parafusos ali ó, Tinha um micro-ondas quebrado aqui em casa, Eu aproveitei, E tem outro projeto que eu fiz também né, Um gerador de energia, Fiz dois geradores, Um de corrente contínua, E um de corrente alternada, E coloquei, Também numa plaquinha de MDF, Coloquei, Está lá compressado, Depois eu mostro para vocês aí ó, Simples, Prático e funcional, Que eu já tinha esses materiais né, Já fui pegando aí, Aproveitando o material que eu já tinha aqui, Coisa que estava tomando é chuva ali fora, Deixa eu voltar aqui ó, Agora que está com, Colocando por cima aqui para ver ó, Mudar para, Da parte de cima aqui ó, Aí brilho mínimo, Está ligado ó, Se desligar, Aquela placa de 10 watts que eu tenho, Ela acende mais ou menos com essa luminosidade aí ó, A lâmpada, Pouco mais que isso, É isso aí pessoal, Segunda parte do projeto, Lembrando mais uma vez, Eletricidade, Cuidado, Aqui a minha rede é de 127, Então tudo aqui está ligado, Com a tensão de 127 volts, Em corrente alternada, Se você não tem habilidade, Para mexer com material elétrico, Vou falar novamente, Mais uma vez, Um apelo, Cuidado, Cuidado, O nosso vídeo aqui é didático, É um vídeo informativo, Eu não quero incentivar ninguém, A se aventurar, E tomar aí um choque elétrico, E às vezes a pessoa pode ter uma fatalidade, Ou, A pessoa pode se prejudicar, Ou, Prejudicar a sua família, Prejudicar aí o seu dia a dia, Então, Estude bastante o circuito, Você tem que ter noção, Do que você está fazendo, Tem que ter um bom conhecimento, Da parte elétrica, De eletricidade, Em corrente alternada, Mesmo com a tensão baixa, Porque 127 volts, Perto da tensão industrial, De 380 volts, 440, Ou, Em corrente contínua, Acima de 100 volts, Com alta amperagem, Ou, Às vezes, Com alta tensão e baixa amperagem, Ou com alta tensão e alta amperagem, Enfim, Você tem N possibilidades aí, De trabalho na parte elétrica, Ou, Para quem trabalha na parte de automação, Industrial, Que trabalha muito com sinais, Com redes, Profibus, Aí já é com sinal, Enfim, Mas, O ideal é você ter noção, De circuitos elétricos, Corrente elétrica, Contínua e corrente alternada, E, Não se aventurar, Se você não tem habilidade, Eu estou falando isso, Porque tem um, Vou contar um caso aqui, Uma vez, Alguém, Entrou em contato comigo, Não vou dar nomes, E, A gente, Teve informação, De que uma determinada pessoa, Não tinha habilidade, Acompanhava alguns canais no Youtube, E, Infelizmente, Essa pessoa, É, Se submetia a riscos, E, A mãe, Dessa pessoa, Entrou em contato, Com alguns dos nossos amigos, E, Essas pessoas chegaram até a mim, Falou, Silvano, Muito cuidado aí, É, De ter um colega aí, Que já, Causou alguns acidentes, Ele já, Causou alguns acidentes em casa, Então, A mãe, Está pedindo, Para a gente, Tomar cuidado, Com o que a gente passa, Para ele, Porque, Ele vai tentar fazer, Ele vai tentar replicar, Ele vai tentar reproduzir o experimento, E ele pode, Se acidentar, Então, Fica aí a dica, Não vou dar nome, Né, Enfim, Isso aconteceu, E serviu de alerta, Para a gente, Porque, A gente coloca o vídeo aí, Na, Na rede, E, Realmente, Algumas pessoas, Vão tentar reproduzir, Isso daqui é perigoso, É risco, Eletricidade, É, É sempre risco, Todo cuidado é pouco, É claro que aqui ficou feio, Está aberto, Tem como você fazer isso aqui, É, Bem acabado, Tem como fazer, Como é para ser didático, Eu não estou nem aí, Com estética, Não estou vendendo o projeto, Agora, Por exemplo, Se eu fosse fazer isso, Para alguém, Se fosse fazer um projeto, Para alguém, Como eu já fiz alguma coisa, Como eu já fiz algumas prestações, De serviço, Alguma coisa assim, Aí a gente vai fazer com qualidade, Você não vai também, É, Fazer qualquer coisa, Né, Para vender para uma pessoa, Você tem que vender o serviço, De qualidade, A partir do momento, Que a pessoa está pagando, Ela precisa, Ter correspondente, Equivalente, Aquilo que ela pagou, Proporcional, Aquilo que ela pagou, Mas o caso aqui, Didático, Está de bom tamanho, É isso aí, Um abraço, Até os próximos vídeos aí, Meus amigos, E aí, E aí, E aí,